Olá pessoal que não tem muito externo meu Deus, é isso, vocês pensaram que não ia fazer mais live só porque estou trabalhando claro que não, claro que não, estou aqui para fazer a live é aquilo, até a gente se adaptar ao trabalho, ver o horário certinho que consegue chegar em caixa já viu né, já viu, bom, salvaços, sejam todos quem é esse Big Mélio, não sei quem é esse Big Mélio não vou achar que é o que nem é salvaço meu camarada, Tomás, seja muito bem-vindo meu grande amigo Tomás, aperta esse like maravilhoso meu grande amigo Tomás já estou com 69 horas, muito brabo meu grande amigo, muito brabo mesmo, e eu já estou chegando as minhas primeiras mil horas, é isso mesmo, mil horas sim, estou com 976 horas de vídeos e lives assistidos, meu grande amigo, é isso mesmo seu alcance está como, está baixíssimo cara, mas isso de fato é normal por causa que, né, poucos vídeos, poucas lives, né, mas, está indo, está indo, está, né, aos poucos e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo Right, viu prophetico? Thomas. Thomas Thomas e seu up была, tam mais seu up xbu Obrigado ones pud村 fiel Agora você vai sem colocar ふ você vai te acostumar até você eu pian apertando yeah yeah Isso aí, cara. Peguei uma gripe, mas eu sou melhorando. Graças a Deus, você já está melhorando. Graças a Deus, meu querido te apego, Tomás. Abençoa, Senhor. Abençoa o nosso vídeo amigo Tomás, para ele ficar 100% longo. Brabo demais, PCT. E é isso aí. E quem é isso aqui, pinguem no bom? Quem disse que pinguem não voa, hein? Quero saber quem disse tão atrocidade. Que pinguem não voa. É isso mesmo. Que bom que você já está melhorando, meu querido me tomate. Que bom mesmo, tá bom? Vérsima batalha no show de treinador desse cara com a extrema 1. É brabo demais, é brabo demais. Show de treinators. Show de treinators. Ia, ia, ia. Ia, ia. Ia. Eu tomei uma injeção ontem. Ah, é, injeção de quebe, pito? Fale comigo. O que que eu fiz? Tô com injeção de quebe, pito? Vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Você tomou injeção de quebe, camarada? Fale comigo. Ah, você tomou uma injeção da gripe para melhorar. Tô certo. Fiquei melhorar mesmo. Meu cara, meu cara, meu cara, meu cara. Lá, 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 lá. Fiquei melhorar mesmo. Meu cara, balada, balada. Tá indo aí. Eu só sei que é uma injeção para melhorar, tá ótimo, se é para melhorar, tá perfeito. É isso mesmo, 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 ai cara, é isso aí, meu crachiapeco pepeto, é Vitor! E bora lá, agora estou com 478 também, amigos, estou quase chegando aos brabos, aos brabos, aos brabos, aos brabos, estou quase chegando aos brabos, é isso mesmo, aos brabos dos 500 inscritos, 500 amigos. Só eu numa live, porque aquilo é o alcance, ainda tá pouco, porque fazia tempo que eu não fazia lives, entende, entende, eu não faço lives desde sábado, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo, sem lives desde sábado, ou eu fiz sábado, não lembro agora, deve ser por isso que tem poucas pessoas assistindo, mas é assim mesmo, acontece. Vou colocar um night post no meu canal, coloque, ajuda bastante assim, tanto pra poder responder os amiguitos, entende? Eu quero ajuda bastante, ajuda bastante, ajuda bastante, ajuda bastante, coloca, meu camarada, tô mais, aperta esse like pra ficar demais, porque o like você tem que apitar, fidel. ... ... ... ... ... Ligou para o peito. Magagoto. Anda, anda, anda. Imagina. É, bravo demais, Mr. Magno, tá muito bravo. Gripe é muito ruim, dá, nem fala, cara. Ficar gripado... Cara, qualquer coisa, qualquer coisinha de se sentir é muito ruim, cara. Ficar gripado, qualquer coisinha de sentir dor, garganta, alguma coisa, qualquer dor que tem no corpo. Normalmente, não é normal, já é ruim. Meu canal melhora muito a minha sala de metal. Só que bom, cara, é isso aí. Nunca desista de nada na sua vida, meu grande amigo Tomás. Sabe por quê? Porque se você desistir, você vai ser um cara, entendeu? Desistente. E não pode. Você tem que sempre perseverar. Tem que sempre insistir, meu camarada. Porque, cara, a única pessoa que pode fazer as coisas dar certo é você. E a única pessoa que pode te atrasar é também você. Então, você que decide, meu camarada. Se é você que faz ou é se você que atrapalha. Então, meu camarada, nunca desista, nunca desista. Você é inteligente, você é esperto, você é bacana, você é legal, conteúdo interessante. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo para você, meu grandioso. É isso mesmo. E quem disse que o Tomás não voa? É isso mesmo. Aham. Bravo demais, companheiro. Bravo demais. Aí tá. Bravo demais, companheiro. Bravo demais. Me ajuda. Ai, meu Deus. Toca o outro amor. Tudo bem. É isso aí. Dor de garganta foi domingo e segunda. Meu Deus, cara. Que isso, cara? Dor de garganta. É dor de garganta. É porque, né? Gripe também faz isso. É chato mesmo. É de lascar. É de lascar. De lascar, meu camarada. Vai comigo. Infidel. Bora apertar o like que nem papel. Porque vocês têm que se acostumar. Que um like vocês têm que sempre apertar. E o quê? Infidel. Tá fugindo, né? Sabe que não aguenta. Sabe que não aguenta o tranco. Olha o outro ali também fugindo. Agora deu ruim. Com dois, né? Aí fica fácil, meu irmão. Porque fica fácil. Na zona também fica fácil. Quero ver ali, ó. No tanque comigo. No tanque comigo, rapaz. No tanque. É isso mesmo. Deixa o juju da lá em cima lá. Para ver se consigo dar um helpzinho. E quem disse que o coelho não tá brabo. O coelho tá brabo demais, meus bandidosos. O coelho tá brabo demais. É isso mesmo. Quem disse que o coelho não voa. Quem disse que o coelho não voa. Quem disse que o coelho não voa. Não é possível nem podendo Boa, boa Com três ali, difícil, difícil demais Mas o que importa é tentar É tentar É isso mesmo, companheiros É isso mesmo É isso mesmo Agora o like é apertar Que nem papel É isso mesmo Eu não vou deixar Você, meus amigos Me levar Porque eu vou ajudar E é isso Eu sou da live Relaxa É assim mesmo Fazia tempo que eu não faço live Acho que desde sábado Ou até mesmo sexta Se não estou enganado Entendeu? Então não é todo mundo Que realmente vai receber notificação É normal É assim mesmo É triste É triste É por isso que eu sempre pedo Compartilha a live Chama-se dos seus amigos Quanto mais amigos aqui? Melhor fica Talguém É isso mesmo Se eu fizer um dia Sem fazer live Coloque no meu canal Embaixo É isso mesmo É normal Sempre tem que estar Fazendo uns paranorezinhos Entendeu? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Quem disse que pinguim não voa? Quem disse que pinguim não voa? É isso mesmo Damon Hattori Depois de anos Finalmente eu lutei Verdade Caraca, você estava sumido Meu camarada Você estava sumido Meu campeão Meu grandioso Você estava sumido Mexeram no gachamp Ou machamp Nenhum dos dois, cara Os dois está a mesma coisa Os dois não estão valendo um pão sovado Os dois não estão valendo um pão sovado Os dois estão muito bravos mesmo Oh, shit my love É isso aí É isso aí Morri Ah, dá possível Nem podendo Mexeram no Mr. Mime Mr. Mime agora está mais fraco O Genga está com o alcance do Rex menor Tá? Mexeram no Azumarill Que eu estou usando Que ele foi buffado Entendeu? Ele está subindo de nível mais rápido Os levels que ele está aprendendo Também está mais rápido Entendeu? Então está Tudo mais Tudo mais rápido Ele está Só isso E também tem aumento de dano No 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 O No 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 Ok No No E você vem e sai e sobra, vou tentar o jogo e vou entrar, pode vir meu grandioso, pode vir, vai ser tudo muito bem vindo, é isso mesmo. E ponto, foi marcado, e a gente não perde, a gente não perde papo, é isso mesmo. É fim de papo, senhoras e senhores, e fim de papo, não mandou o PC pra arrumar ainda lá, ainda não, meu querido amigo, ainda não, esse é o que eu só quero, rapaz, comecei a trabalhar na segunda-feira, como é que é, como é que pode, ainda não tem o Didinho, não tem o Didinho, Didinho vai ser só lá, só daqui a um tempinho, minha cara, só daqui a um tempinho, meu tudo, só daqui a um tempinho, meu grandinho, sem sumir, só daqui a um tempinho. deixa eu botar os 10 definitivo, ah, não deu, mas tudo bem, consegui, daqui a pouco vou dormir, já vai, Tomás, já vai dormir, meu camarada, gente, chegando o like apertando, e quem disse, olha só quem foi o MVP, o brabo, o tal do brabo, o brabinho, o braboelho, que é o goelho, é isso mesmo, brabo demais, brabo demais, meus caras, brabo demais, quando eu tinha a sua idade, uma semana trabalhando, já tava com o meu quinto salário, que isso, cara, olha lá, que você tá muito tão brabo, olha que você tem um terço da minha idade, olha que eu tenho 30, você tem 13, é quase um terço, é um pouquinho mais de um terço que um terço, um terço de 30, é o que, é 10, até por fora da matemática, é 12, é 12, é 12, é verdade, é 12, você é novinho ainda, você é novinho, você é novo, tá ainda cheirando a palma lá, está cheirando a chamito, enquanto eu tô pedendo, tô velho, eu tô velho, eu tô velho, é isso mesmo, meus grandiosos, é isso mesmo, ninguém disse que o pinguim não cura, como é que vocês estão, gente, você já apertou lá, pastilar, pastilar, saudades de quando você fazia isso, é isso mesmo, vocês pensaram que eu tinha peidado aqui, viu o Facebook, insano, brabo, brabinho, bravástico, gente, peço desculpa, tá, pelas ausências, das lives, que ainda, nessa primeira semana do meu trabalho, ainda não tá, né, estamos nos ajustando ainda, então eu tô acordando cedo e chegando tarde, tô saindo de casa, umas 7 horas da manhã, saindo de casa, 7 horas da manhã e chegando aqui, umas 7 horas da noite, é porque, né, tem, né, o trânsito, né, a viagem, então já viu, né, brabo demais, enfim, é isso mesmo, é, chegando, é, chegando, deixa eu botar, lá, lá pra cima, deixa o Dodrio no, no jungle, no jungle, ai minhas costas, deixa eu deixar o Dodrio no jungle, né, tomara que ele não faça besteira, hein, Dodrio, hum, de onde você, hein, Dodrio? E onde você, Dodrio? Hum, quem disse que Dodrio não voa? É, o Dodrio não voa, tô indo de ônibus pra escola, é, bons tempos, bons tempos, que eu pegava ônibus também pra poder ir pra escola, agora, eu pego van, pego ônibus, pego BRT, BRT, caso vocês não saibam, é o ônibus grandão, né, então, difícil. Eu de bike demoro 5 minutos, de ônibus tempo, isso demora 35 minutos, por que que você não vai de bike, então, pro colégio? Eu ia de bike para minha autoescola, da minha autoescola até, da minha casa até a autoescola de onde eu estudo, era, é 20 minutos de bike, 20 minutos, é porque é longe, é mais de um quilômetro, entendeu? Então, eu ia bike, ó, ia como? Brasando, embrasando, 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 né, agora, na sexta-feira eu tenho uma aula, uma autoescola, aí eu não vou mais, não vou mais pegar o, não vou mais de bicicleta, né, porque preciso ir pro trabalho, aí, como onde é que eu vou deixar a bicicleta? Não vou, não vou pro trabalho de bicicleta, porque eu não vou chegar a tempo, né, já vou chegar tarde, né, já, já até falei com a minha chefe, ela falou, chefa, chefa, eu vou chegar tarde na sexta-feira, ela falou, por que, eu falo, por que, eu tenho aula, toquei, a minha autoescola, ela, não é possível, eu falo, sim, é possível, chefa, é tudo possível, ela, tá ótimo, boa aula pra você, então, meu querido, foi isso aí, obrigado, chefa, ela, já dói, é isso mesmo. E também, meu amigo vai fazer ela, porque eu tenho preguiça, olha só, olha só, na sua época, meu irmão, preguiça, era o que eu menos tinha, eu tinha mais fome, é isso mesmo. E como, olha só, olha só, que brabo, é, vou morrer, é, vou morrer, morrer, não é, vou sair, vai, 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 não, 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 deu mal, e como eu sou companheiro dela, em quase tudo, né, fazer o que, né, tem que acompanhar a amiga, né, meu camarada, aí, vai, chefa, ó, chefa, ó, chefa, chefa, eu preciso fazer essa espada aí, chefa, eu preciso aprender a dirigir, minha chefa, que isso, ó, ó, bora, ó, é engraçado que a voz, né, fico falando com, com a minha amiga, eu falo, ó, pessoal, aqui eu vou botar no 23, assim, como assim, porque aqui é o Lula Naro, brabo demais, brabo demais, vou botar no 23, mas, o, o, o Bolsonaro é 22 e Lula é 13, então, eu vou pegar o 2 do 22 e o 3 do, 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 do 13, então vai ser 23, ou vai ser o 12, o 1 do 13 e o 2 do 22, Lula Naro, o, o Bolsonaro Lula, brabo demais, droga, droga, aliás, falando em companheiro, é isso mesmo, camarada, é isso mesmo, meu companheiro, aí, vim, não foi vim tão, mas, tá valendo, tá valendo, aí, 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 ai, 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 ai Vai gente, leva, leva! Meu amigo Perneto tava postando uma coisa comigo, eu ganhei de lavada, né? Deitei na calçada de casa e um outro amigo meu, eu levei pra casa dela pegar água. Hum, água é uma boa, água é bom pra hidratar, meu Deus. Fiquei deitado de olho, fechado e quase dormi. Quase, só acordei no SUS quando senti água molhada. Olha só, olha só, olá! Quem sabe faz a live, a live, é isso mesmo. Quem sabe faz a live. Quem sabe faz a live, é isso mesmo. Quem sabe faz a live O P.B.S. não me deu o selinho Olha logo Perdi o bebê pro amigo Olha logo Sabe o que é isso? Naruto, cara O pessoal tá se espelhando muito no Naguto Cara, isso é coisa de Naruto Porque Naruto também perdeu o bebê com o Sasuke Sabe o que é isso? Você vai enfrentar seu amigo no futuro Quando vocês foram adolescentes Olha isso aí Meu camarada, é isso mesmo Quem disse que não pode perder o bebê com o amigo É isso mesmo É muito isso Que orgulho, cara Que orgulho saber que você já não é mais bebê Fico muito feliz por você, meu querido amigo Tomás Tomás não, Matheus Não precisa ser de raiva, cara Isso é coisa Isso é coisa que vem e vai Que vem e vai O que importa Que você agora não é mais bebê Você pode chegar Eu não sou mais bebê Ela falou Por quê? Porque eu beijei, cara Você é brabo Beijou quem? Meu amigo Cara, caralho Isso aí, ó Isso aí é brabo Isso aí tem coragem Isso aí Com o Matheus não se brinca Cara, caralho Insano Fica infelizão Ué Fazer o que, cara? Aproveita Você chega assim Amigo Você tem que ficar mais tempo beijando, amigo 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 Você tem que ficar mais tempo beijando Você tem que ficar mais tempo beijando Você tem que ficar mais tempo beijando E a questão é assim, ó Isso aí Droga, cara Olha os conselhos Olha os conselhos Os altos conselhos do amigo, né? Até parece que o Dói é amigo Fala esse tipo de coisa É Vai que seja A tua área Oh Hum É Isso mesmo Meu Deus É isso mesmo É isso mesmo Quem disse que pinguim não Vou tentar pontuar Eu sou brabo E eu sei lá, ué Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Muito bom Bravo demais Mano, esse que é hackeada Só pra eu saber Vai que é o caramba Vai que, né? Será que ele é? Não sei Não sei Não vou tirar Conclusões Precipiteidas Quem sou eu Para julgar O coleguinha Eu não sou anybody Isso mesmo Isso mesmo Eu não sou anybody Anybody Yeah O que? É Move your body Let's go By your night Não gostei É brincadeira Terra Desculpa aí se Eu deixei você triste Ou chateado Com coisa Mas você sabe que aqui Eu sempre fico brincando Mas mesmo assim Desculpa Tá bom? Qual é o caso, cara? Fala então com seu amigo Que não foi uma brincadeira Legal, tá? Você não gostou Seja sincero Com ele Não faça mais Esse tipo de coisa Não gosta É isso Você fala isso É pior que umas amigas Minhas Nossa Tá bom lá Tem problema Não tá bom Mas com a coisa Você fala Faz dólar Pô dólar Faz isso não Eu paro Na hora Pode falar Comigo não tem isso não Se eu falei Alguma coisa Que te deixou triste Ou chateado Você fala Comigo não tem isso não Se eu fiz uma coisa de errado Eu assumo mesmo Não sou Criança de ficar Não Que isso? Não Se eu tô errado Eu falo não Se você não gostou Da minha brincadeira Você fala Fala aqui Comigo não tem Essa não Comigo, meu irmão Não tem tempo ruim Aqui A gente fala tudo Que for possível Vê isso aí Vê isso aí É, né Não tem muito o que fazer Tem que fazer o que? É agradecer Obrigado, amigo Tá, obrigado Não queria? Não queria Mas fazer o que? Obrigado Estamos aí pra isso Qualquer coisa Vai pensar também É fácil então Mateus Olha O que você pode fazer Com ele Você vai Na casa dele Dá aquela cagada E não dê descarga Entendeu? Aí você fala Você chega assim Pro cena e fala Cara, preciso te mostrar Uma coisa insana Aí ele fala O que? O que? Você vai lá E você Quando você for Você leva ele Até o banheiro Aí de novo Você abre a tampa Do banheiro Do vaso Aí você fala Aqui, ó Insano Aí ele Pô, vai te ver Aí você vai pro pé Vai falar Olha logo Olha logo Caiu na pegadinha Da cagada Olha logo Olha logo Já passei por muitas coisas E do jeito que você falou Eu ri Insano Tem que ser insano 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 O que você compra Alaga Ai, pegou ele É, já passei por muitas Puxa, já passei por coisas muito, muito pior Ah, bom, enfim, né? Tomara que, né? Vocês estão, estão ruim Pior que eu fiquei com uma casa de peixe morto assim, ó Quero mais Brincadeira O pão não vem rir, cara Ah, e o pão do nosso lado Ela fala Com a cara daça Com a cara daça Com a cara daça Com a cara de bobo Quero mais, uai Quero mais Droga, né? Matheus Essa época, essa é É, não é, porque tá É isso aí Insano 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 É isso mesmo Quem disse que pinguim não Voa Tô sem ar aqui Calma, Matheus Calma Você vai passar mal aí É culpa não é minha, não Tô logo falando Não vem Vou dar culpa minha Ah, culpa não Tá me deixando sem ar Sem ar Sem ar Daqui a pouco Falei Que isso, Matheus Que isso Ó, louco Ó, louco Ó, louco Matheus Ó, louco Que droga, cara Depois de cinco tosas Eu parei Ó lá Galera Ó lá É muito bom, Matheus Assim, eu gosto muito De fazer live Conversar com vocês Porque, cara Fico muito feliz Sabe mesmo Fico muito feliz mesmo Porque eu gosto muito De conversar com vocês Muito mesmo Ah, meu estomagago Meu estomagago 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 Muito bom, muito bom Muito bom, Matheus Muito bom Estomagago Bravo demais E aí E aí, Matheus E aí Também gosto de falar Com você Sempre que eu falo contigo Eu racho de rig Que bom, cara Que bom que eu deixo você Feliz, né Eu fico muito feliz também Sabendo que vocês Estão gostando Das minhas brincadeiras Mas vocês podem falar A qualquer momento, tá Pessoal, por favor Falem, tá Se eu falei alguma coisa Que ofendeu Ou deixou vocês tristes Porque uma coisa Que eu não quero E não gosto de fazer É deixar alguém triste Tá Então sempre fale comigo Fale comigo, tá Fale comigo Que eu paro de brincar De fazer Este tipo de brincadeira Na hora Mas Muito bom Bom demais Conversar com vocês Pode Pode Começar É isso aí Meu caralho É isso É isso Bom Bravo demais Bravo demais Bravo demais Posso falar que é brabo Bravo demais Se algum dia tu fizer A gente ficar triste Vai chover Oh Meu nome de Deus Oh Cuidado hein Tá chovendo pra caramba Cuidado Cuidado que tá chovendo Aqui no Rio Tá Tá chovendo Né Mas aí Matheus Como é que Que tá aí Como é que você tá Tirando né Esse episódio aí De veras Estranho Como é que você tá Como é que tá Famil Como é que Como é que tá Famil Como é que tá A escola Você tá estudando Tá tirando 10 Em artes Isso aí Matheus Até peço Desculpa Já de Tia de mão Porque você falou Pra ver a mensagem Eu ainda não vi Cara Não tô Ai Desculpa mesmo Tá Mas eu vou ver sim Você sabe que eu vejo Eu demoro mais de ver Você sabe Não vou mentir Ah vou ver amanhã Não Não faço não Eu falo que eu vou ver Eu vejo Demoro mais de ver Tirei 10 em 6 Por isso Que você é o cara Matheus O Cara Brabo Demais Aí gente Abençoa Assim Continue deixando O Matheus Dessa forma Desse jeitinho Tirando 10 Em tudo Olha a coisa linda Tudo bem que foi De 7 em 6 Não tem problema O que importa é o 10 Sabe por quê? Porque não sei se ainda é Como era na minha época Por exemplo Se eu tivesse 10 na prova No primeiro semestre E tivesse 10 no segundo semestre No terceiro e no quarto semestre Eu já tava com folga Eu poderia tirar um Que eu passaria Entendeu? Eu tenho que Acumular no mínimo 20 pontos Por quê? Se eu tiver com 20 pontos No final do ano Eles vão Dividir por 2 Então 20 Dividido por 2 É 10 Então eu ficaria Com 10 no final Muito brabo Muito brabo, né? Só em jogo Vai ter que tirar 9 amigos assim Caraca Você tá brabo Meu irmão Que isso Olha lá Aí você cai Mas você tá brabo E aí, ó Isso aí, meu irmão Mais brabo do que ele Só ele mesmo Não tenho Não tenho Que reclamar do amigo Mateus Olha só Vou morrer Não é possível Mas pô Você tá indo bem Bem pra caramba Mateus Parabéns mesmo Tá nessas matérias Brabo demais Brabo demais Parabéns mesmo Parabéns mesmo Você tá de Parabéns Parabéns Hoje eu vou dizer Você tá de Parabéns Você tá de Parabéns Na sua matéria Não tenho Matéus Parabéns mesmo Tá? Continua assim Belo Inteligente Não tem coisa melhor Imagina, cara O cara bonito Inteligente Tipo, completo 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 Aí o outro vai assim Caraca Quanto que é Mais um Ele Dois É você mesmo Vai ser o meu Por que? Por que? Por que você é bonito Eita, gente Aí, brabo demais Brabo demais Não tem Mal Mateus Não tem Mal É isso É isso É isso Hoje é Linho Você tá de Parabéns É isso Aí, pecete Mas já Caraca O pessoal tá brabo Tá brabo Tá muito brabo Tá brabo demais Pô, mamó Pô, mamó Pô, mamó Fica difícil Mamó Fica difícil, mamó É isso Defeza 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 Mas não sei como ganha todas Defeza Defeza Pô, três, cara. Aí complica aqui, hein? Complica pro Pepito. Complica, aí complica. Aí complica demais. Aí complica demais. Eu preciso de ajuda. Eu sou minha pra danar. Eu tô apodanando. Olha isso. Gente, olha isso. Nega, ele ajuda. Aí complica. Aí sapeca, ia, ia. Aí não dá certo as coisas. Aí sapeca, ia, ia. Aí fica sapecado. Aí a gente fica como? A gente fica naquele naipi. Naipi de quem tá ruim. Ai, mamãe. A gente fica naquele naipi. De quem tá ruim. Tchau, a gente. Tchau, a gente. Não é possível nem fazer. Opa, Talonflame 541, meu grande amigo Fênix. Você já é muito bem-vindo, Fênix. Aperta esse like insano, Fênix. É isso mesmo. É muito bem-vindo, Fênix. Aperta esse like. Bora lá, bora jogar, Fênix. Errei uma questão de besteira. Acontece, cara. Acontece. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, com a amada Fênix. Como é que você tá? Como é que tá essa sua beleza? Fala comigo, Fênix. Fala comigo. Você tá bem? Já apertou esse likeão? Aperta esse likeão, bonitão, de montão. É isso mesmo, os camaradas. É isso mesmo. Não é possível nem podendo, nem podendo. É isso mesmo. Nem podendo. Me chama de Telonflame, mas no jogo de Fênix. Pode ser, pode ser, meu camarada. Pode ser, meu grande amigo Telonflame. Pode ser, meu querido Telon. Meu grande amigo Telon. Telon de Flame. Pode ser, pode ser. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Não é possível, rapaz. Não é possível. Bravo, bravo demais. Muito bom, muito bom. Bom. Gostei. Bom e bonito. Gostei. Bom e bonito. Gostei, gostei. Bom demais, bom demais. É isso aí. Eu cheguei aqui com o Fly. Por isso que você chegou bravo demais na camada. Telon, você chegou bravo demais. É isso mesmo. Obrigado pelo like aí, meu querido amigo grandioso. Muito obrigado. Telon. É isso aí. Chegando o like, aperta. Não precisa apertar esse like. Ativa o sininho. Cuida com a vez que compartilhe. Chame seus amigos. Bora lá. Tô com a meta abilçuda de quê? Chegar aos 500 amigos. O mais bravo possível. Tô perto. Tô perto. Tô faltando um pouquinho. Tô faltando um pouquinho. Tô faltando um pouquinho. Tô faltando um pouquinho. Tô faltando 22 amigos novos. Né? 78? É isso mesmo. 78. Tô faltando 22 amigos novos. Tô faltando um pouquinho. Tô faltando um pouquinho. Tô faltando um pouquinho. Que golaço. Brabo demais. Que golaço. Que golaço. É isso aí. É isso mesmo. Que golaço. Brabo demais. Dó, o que eu faço com aquele pivete? Para, cara. Já que ele tirou aquele presente, vamos dizer assim, não é? Você fala pra ele assim, ó. Já que você fez isso comigo, agora vamos dar um pão no cinema, assistir um filme, comer uma pipoca, uma netflix, é isso mesmo. Porque, né? Depois do beijo, cara, tem que ter uma saída, né? Tem que ter o quê? Tem que levar pra sair, tem que comer uma pipoca. É isso mesmo. Faz assim, ó. Eu quero uma pipoca. Porque sem pipoca nós não fica, mas... É isso mesmo. Muito brabo. Brabo demais, gente. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Aliás, hoje o moleque jogou o Chico na minha mochila e eu coloquei cola na cabineira dele. Ó. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Mas é um pouquinho engraçada. Meu camarada. E depois ficou de xilique quando foi levantar. Olha só, olha só. Ele pode zoar, só que você não pode zoar. Olha só. Olha só que tipo de amiga é esse. Olha só. Não aguenta, não aguenta a zoação. Brabo demais. Brabo demais. Tem que aguentar a zoação, rapaz. Tem que aguentar a zoação. Zoação. A zoação, meu irmão. Se não aguenta a zoação, não brinca, cara. Comigo é assim. Se me zoar, pode zoar. Não tem problema, viu? Desde que aguente também a minha brincadeira. Era bom prender a bolsa dele na cadeia também. Boa ideia. Uma ótima ideia. Também. Para, né? Nada demais. Coisas simples, coisas básicas. Então, olha lá. Fala comigo, meu caramba. Fala comigo, meu caramba. Fala comigo, meu caramba. Vou fazer uma coisinha aqui, mas quando terminar eu volto, viu? Para jogar. Ok. Vou ficar jogando de mãozinha na sanqueada. Vou postar aí, mas daqui a pouco eu volto. Ok. Vai lá, meu caramba. Vai lá. Enquanto isso, o telonflame chegar aqui também. Ele foi levantar a cadeia, deu só uma nas costas dele. Você acha que eu não sei? Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Isso aí. Cara, não certo mesmo. Sabe o que? Você dá aquela cagada. Você fala, seu amigo, tem que te mostrar uma coisa insana. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que fizeram, cara. Brabo. Aí você vai chegar lá, você vai abrir a tampa do barco. Olha isso aqui, cara. Tá cagada. Caraca, isso aí. Para você. Ai, ai. É isso. Aí você vai embora e tá tudo certo. Brabo demais. Brabo demais. Telonflame, vai jogar comigo, meu inimigo Fredericks? Vai jogar comigo, me responda, hein? Meu camarada, hein? Vai comigo, hein? É isso mesmo, hein? Meu amigo glorioso. Cadê seu pai? Meu pai tá bem. Tá aí. Deve estar em casa. O que era que tem? É. Sei. Deve estar em casa agora descansando um pouquinho. Já é mais de 20. Então deve estar descansando um pouquinho. Eu não moro com meus pais, tá? Telonflame, eu moro com a minha anada. Então eu estou aqui na minha casa, tá? Mas de vez em quando eu dou uns pulinhos na casa dos meus pais. Tá bom? Meu camarada, Telon. Vou não, tostão. Beleza. Não tem problema nenhum. Meu camarada, o que importa é que você tá aí e é lindo. Tá bom, meu querido amigo Telon? Eu já faço isso aqui em casa sem querer. Imagina na casa dos outros. Intencionalmente vai ser brabo demais. Então vai... Salva-se, meu camarada. Samuel Fernando, meu grande amigo Flex. Você tá bem? Carta esse like insano, meu camarada. Seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui. E bora jogar. Bora jogar, meu camarada. Bora te levar ao... E aí, você já virou mestre? Se você não virou mestre, é... Bora que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Meu grande amigo Samuel Fernando gosta. Tá lá, querido. É isso. Só bora. Ah, coisa e tal. Tô ali falando com o Mateus. Olha só, Mateus. E aí? Ah, é, foi xingueirei. Droga. O pior que o Thales só vai no mesmo ano bisqueiro. Quem é o Thales? O Thales é o que exou você ou o que foi que te deu... Boa noite, minha mãe amada. Que a senhora seja sempre muito bem-vinda. Boa noite, Benção. Que sua beleza seja eterna. Minha mãe amada. Tá bom? Ô, docelinho. Hum, brabo demais. Fala, você... Senta assim, no abê. E aí, Thales. Tudo bem? Aí dá um beijinho assim, na mochila, assim, ó. Como é que vai? Que brabo. Ai, ai. Duas bengalões que ele tem. Você tinha que ver mesmo de tarde. que a senhora é muito bem. Caiu? Alá, 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 alá. Tá bom? E tá bom. Cadê o Flex? Não tô vendo aqui o Flex online, hein? Flex, cadê você? Já aperta o like, Flex. Opa, obrigado pelo like. Você tem que apertar o like, né, alguém? Você tem que apertar o famoso tal do like. Quer ser que você não vai apertar o like? Vai ficar como? Só no cheirinho, só no cheirinho. Tem que apertar esse like. Ah, virou mestre. Muito bom, Flex. Parabéns, cara. Parabéns. Virou master. Parabéns, Flex. Parabéns. É isso mesmo. É isso aí. Deixe um like porque senão eu vou na sua casa e vou usar o pássaro bravo pra quebrar o seu teto e vou dar um fly em cima de você. Quem me dera fosse só no cheirinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Boa noite, Elvis. Também seja muito bem-vindo. 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 Amagador. Que é o Elvis Henrique. Um famoso bravo da lei. É isso mesmo. É isso mesmo. Olá, Bebles. Olá, Bebles. Bem-vindo. Bem-vindo, meu camarada. Bem-vindo. Tá bom? Tá bom? Bem-vindo. Bem-vindo, meu grandioso. Bem-vindo. Bem-vindo. Já pode começar? Pode, Sabuca. Pode começar sim, meu. Sabuca, parabéns por ter chegado ao mestre, meu camarada. Parabéns mesmo, tá? Finalmente você conseguiu. Tá bom? Bom, aí as lives de Mari. Vou tentar trazer. Pode deixar, pode deixar, meu grandioso. Pode deixar, meu truta. Pode deixar. É isso mesmo. Pode deixar. Pode deixar. Meu grandioso. Amigo. Pode deixar. Meu amigo, Matheus, que eu vou tentar trazer. Amiga. Olá. Já tô na 1 ponto... Nossa, cara. Não era 1 ponto... Eu tava na 1 ponto 20. Rapá. Olá. O Minecraft atualizou muito, né? Recentemente. 3, 7, 7, 7, 7, 7. Não, peraí. Você está na 1 ponto 19.2 ou você disse que o Minecraft atual está na 1 ponto 39.2? Agora eu não entendi. Agora eu fiquei perdido. É isso mesmo. O Maio tá na 1.19 ainda. Ah, tá. Ah, bom. Foi o que eu pensei. Meus grandes amigos. E aí, meu bem. Como é que você está? E aí, Billy. Como é que você está, meu grandioso? Como é que você está? Aqui. Aqui está o Billy, ó. Esse aqui é o doguinho, ó. O doguinho, ó. Aquele aqui, ó. Vai lá, Billy. Vai lá. Isso. Isso aí. 1.20 vai vir ano que vem, talvez. Pô, é. Tem até o quê? Tem até o quê? 1.19.2, né? Bora, Billy! Tá na hora do show, Billy! Seja lendo, Billy! Lendo. Não é lendo, né? Nem lindo. É lendo. Preparar! Chá! Yu Yu Hakusho, bravo demais. Um ótimo anime. Gosto muito. Corre! 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 Na cidade grande, quando eu estou só. Bora apertar o like aí, pepito e pepita. Bora apertar! Esse like aí, ó. Deixe seu like agora, para poder ajudar. O reanão do seu amigo do dólar. E o quê? Mecha, mecha! Mecha, mecha! Mecha, mecha! Olha aí! Peguei errado, mas tudo bem, né? Eu peguei errado, cara. Boa noite, meu pai amado! Seja sempre muito bem-vindo! Bem-vindo! Bem-vindo, meu pai amado! Bem-vindo! Seja sempre muito bem-vindo, meu pai amado! É isso mesmo! Não é possível morrer, não é possível nem podendo! Boa noite, meu pai amado! Seja sempre muito bem-vindo! É isso mesmo! Tudo bem? Quase que foi para a vala! Quase! Quase! Olha, mas depois eu fui! Nem podendo! Nem podendo! Tudo podendo! Isso tudo bem! É para dizer lag! Nem podendo, rapazes! Nem podendo! Não é possível, não é podendo. Sobre a versão de teste, como tu pegou ela? Qual? Do Pokémon Unite, meu grande amigo Mateus? É só você procurar no Google, Pokémon Unite Public Test. Você vai estar no site e lá no site vai ter a opção do Pokémon Unite. Tá bom? Pode poder baixar. Só servem servidores da Índia, da Filipinas, Malásia. Tem que saber fazer certinho, porque eu sofro de vez em quando para poder colocar. Não é fácil, não é fácil. Morri. Nem podendo, nem podendo. Meus camaradas, nem podendo. Da última vez que eu fiz uma coisa parecida eu peguei um Trogger. Um Trogger. Um Trogger. Um Cavalo de Troia. É complicado, complicado mesmo. Não é fácil, não. Morri. 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 Aperta esse like, gente. Só o like de vocês para poder eu voltar à vida. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Peguei o move errado, cara. Não era esse move, não. Tudo bem. Acontece. 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 Deixa eu ir lá. Um Trogger. Um Trogger. Um Trogger. Um Trogger. Morri. A última vez que eu fiz uma coisa assim, você considere privilegiado. Tu é a primeira pessoa que conta sobre isso. O quê? Que você pegou um Trogger? Cuidado, cara, que isso é complicado. Você pode perder os seus dados, sabia? Tem que tomar bastante cuidado, tá? Bastante cuidado mesmo. Bastante cuidado, ah! Bastante cuidado, hein? Bastante cuidado, hein? Tem que tomar bastante cuidado mesmo. Nem podendo, nem podendo. Brabo demais, brabo, na verdade, não do Troja, mas de hoje, a tal do cheirinho na boca é uma coisa boa, é uma coisa boa, quando vem do amigo e da amiga, quando vem do amigo e da amiga, acontece, 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 mas se você quiser que eu pare de te falar, eu paro, tá, porque estamos em live, né, você não contou só pra mim, você contou pra todo mundo, logicamente. Não é possível nem podendo, nem podendo, nem podendo, rapaz, nem podendo. Brabo demais, brabo demais, boa noite minha mãe, boa noite amor, a mamãe vai dormir, tá, fica com Deus, beijo a todos, beijo minha mãe amada, fique com Deus, também bom descanso, tá bom? Nunca se esqueça que a senhora é linda, eu te amo muito, mãe amada, acontece, não com muita frequência, né, quer dizer, não é pra acontecer, mas, né, você sabe, essas coisas, né, amigo é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né, porque tem mais trollado que amigo faz, que só Jesus na causa, só Jesus pra perdoar, porque, ó, complicado. Não é possível nem podendo, né, bom, eu mesmo não tenho, mas é a United Move do, 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 do Pepito. Que golaço! Que golaço! É a reta final! Que jogaço! Não é possível nem podendo! Que golaço! E aí E aí E aí E aí E aí Não é você nem podendo, nem podendo. Deixa eu botar aqui né. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui velho. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu não consigo entrar aqui velho. Quer entrar aqui velho? É. Cadê o Biri Viloso? Biri Viloso? Você quer entrar Biri Viloso? Olha o Biri Viloso. Não tem problema nenhum. Bom, o que importa é que estamos aqui para amá-lo e ajudá-lo, Biri Viloso. Meus grandes amigos e camaradas, é isso mesmo. Mandou bem, mandou bem. Parabéns a todos os envolvidos, pessoal. Bora lá, bora lá. Finalmente de 1409, olha só. Finalmente cheguei. E aí. Para todos vocês. E aí. Meus galoriosos. Tem recompensas. E aí. Será que eu consigo chegar aos 1.600? Acho que não. Mas... Mas a gente tenta, né? A gente tenta. A gente tenta. ver... Ah, venda-venda. Deixa aqui. Cadê o burrito? Ah, tá lá. Pronto, aí sim, meu camarada, aí sim, chegando e o like apertando, ó, chegando e o like apertando, tá ok? Chega e o like apertando, ó, tá ok? Tem que chegar e o like apertar, é isso mesmo, ó, é isso aí, meu camarada, tá é isso mesmo, vocês falando, pô, amigo, só isso que eu não venho, acho engraçado, né, Matheus? Tô quebrando até agora. Brabo demais, Matheus, brabo demais, é que você sabe, né, galera, que temos que fazer o quê? Temos que deixar vocês como? Confortáveis, vocês como? Aí, acabei apertando sem querer, chama de novo aí, acabei saindo sem querer cara, desculpa mesmo, chama eu, chama eu, chama eu, chama eu. Sobby, sobby gai. Caramba, tá bom. Canvas é double, so não se desculpa. Sabe o vídeo zasando, tá bom? Sabe o vídeo? Sabe o vídeo? Tá bom então? Ei, mas eu te amo, é quitar esse vídeo ou E aí, meus camaradas, voltou! Eu só tava só falando com o pessoal da Cal ali, que se eu não responder eles, é por causa do que eu estou fazendo live. Tá bom, gente? Então não se preocupem. Tá, pessoal? Isso também, chefe. Chega no like apertando, rapaz. Chega no like apertando. Cadê meu brother Sabacu? Vai ser só depois de sexta-feira, porque hoje ainda é quarta-cu, meu pai amado. O senhor de quarta-cu tá aqui, tá aqui. Quarta-cu, tudo bem? Não é quarta-cu. Não, quarta-cu tá aqui, mas o Sabacu só depois de sexta-cu. Olá! Como é que você tá? É verdade, é verdade, é verdade. É, a gente já foi embora já, tá bom, meu pai amado? Sabe pra jogar a vida, né? Ai! É isso mesmo! Chegando o like apertando, rapaz, e chegando o like... Que é isso! Braba demais! Brabo demais! Olha só o ovo da pásco... Braba demais! Ovo da pásco... Chegando o xerota! Será xerota! Não! Brabo demais! Vai, vai! Brabo demais! Brabo demais! Ai, Sofia! Brabo demais! Brabo demais! É isso mesmo, meus camaradas! É isso mesmo! Deixa eu pegar, meu irmão! É nóis, é nóis! É nóis! É nóis! É nóis, meus camaradas! É nóis! É nóis, é nóis! Brava, gente, brava. Me chiupe. Não é impossível, nem podendo. A pessoa tá brabo. Brabo demais. Brabo demais. É isso mesmo. Brabo demais. Brabo demais. Não é possível. Viu? Nem podendo. Subi lá. Não é possível. Não é possível. Nem podendo. Olha, o time agora ficou ruim, hein? Pô, ninguém me ajuda, cara. Ninguém me ajuda! Preciso me ajudar! Vai lá embaixo, meu amor. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Boa lá, gente. Boa lá, gente. Tchau, 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 tchau. Não é possível! Não é possível, não é possível, nem possível, Ander. Não é possível, nem podemos. Não é possível, a gente chega no... Não é possível, nem podemos, nem podemos, nem podemos. Olha só, que absurdo, que absurdo. Não é possível, nem podemos, nem podemos. A Clefra vai chegar quebrada e vai chegar muito brava mesmo, meu grande amigo Terra. Vai chegar muito forte, muito forte, muito forte. Tenho certeza, tenho certeza, tenho certeza. Tenho certeza, vai acabar a terra, a presa é forte. Olha só que absurdo, que absurdo. 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 Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. 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 Não pode. Não pode. Não pode, não pode. 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 O que você está achando doicido? Meu grandioso! O que você está achando doicido? O que você está achando doicido? Oicido! Bravo demais! Bravo demais! Cadê meu querido Anil Casanova? Ele está junto com o seu irmão mais velho, Casanova! Oicido está fraco! Está fraco? Valeu, Dola! Deixa o chãozinho lá embaixo! Você é um cara! Eu sou bravo, porque eu confio em você! O Oicido pegou! É porque eu confio em você, meu camarada! Eu confio em você! Quase! Ele ficou vivo de maluco! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele vai ter que ser ruim, meu irmão! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu espero que ele ganhe um buff rápido! É! Nessa atualização ele não recebeu não! Vai ter que ser ruim! É! É! Eu quero que ele ganhe! Ele vai ter que se referir! Eu quero que ele ganhe! Porra! Lá! Eu vou que ele ganhe! Ainda dá pra vir alto! Tô mancado, só tô passando o próprio tchau lá, obrigado meu Tuto, você é brabo demais! Você é brabo demais, você é brabo demais! Por enquanto eu tô indo dormir, então um monte de calça e até amanhã, até amanhã! Não deu, é? Mas tentei! Eu tentei, é isso, pelo menos! Obrigado pelo like insano, meu canaleste, inscrevente, muito obrigado mesmo! Não! Não, tá meu! Não é possível nem podendo! Não é possível nem podendo nem podendo! Eu vou ver se eu consigo pegar o resistivo! Não! Não! Issoп não é a saída! Boa, muito bom, muito bom, minha, muito bom. Muito bom, meu caralho, muito bom. Muito bom, meus grandeados, muito bom. Bom demais, bom demais. É a reta final! Bora, 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 bora. É, você não é podendo. Só vou salvar, ninja. Isso aqui deu ruim, hein? Isso aqui deu ruim. Isso aqui deu ruim. Isso aqui foi muito ruim, muito ruim mesmo, não é possível. Nem podendo. Tudo bem, roda. Isso aqui, pessoal, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Não tem como negar que vocês jogaram bem, pessoal. Pra todas, pra todos. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Aperta, sei lá. Chama todo mundo, compartilha a live, hein, pessoal. Estamos com uma meta insana essa de chegar aos 500 amigos, pessoal. Só faltam 22, 22 amigos novos. Então, bora lá. Chame seus amigos e amigas. Isso vai me ajudar de uma forma incrível. Então, chamem lá seus amigos e amigas. Chama todo mundo que você conhece nesse Brasil. Chama, chama. Chama. Chama, eles vêm. Chama, eles vêm. Chama, eles vêm. É isso mesmo. Chama, eles vêm. Ei, eu vou ter que sair, mano. Acabou aquela questão dos previstos aqui, né, cara? Eu vou ter que fazer as coisas aqui. A dar uma cima já acabou de sair, não. Vai lá, cara. Beleza, beleza. De boa. Vai tentar vocês aí. De boa, meu camarada, de boa. De boa. De boa. De boa. Falou. Falou. Nós dois agora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Pode começar, pode sim, meu truta, pode sim, pode sim, minha camarada, pode começar, pode começar, meu truta, pode começar, pode começar, pode sim, pode sim, boa noite, minha mãe, boa noite, boa noite, alá, 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 estou estalando aqui mesmo, minhas costas, estou me estalando, estou me estalando, estou me estalando, estou me estalando, agora sim, rapazes, agora sim, estou tudo estalando, vamos que vamos, vamos que vamos, meus camaradas, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, que vamos, que vamos, é isso aí, meus grandiosos, é isso mesmo, chegando e vai apertando, meus gloriosos, é isso mesmo, é isso mesmo, meus gloriosos amigos, é isso mesmo, 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 preparar, chato, boa, ae, 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 ae É, pô, você nem podendo. Rapaz, nem podendo. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Nem podendo. Nem podendo. Nem podendo, nem podendo, rapazes. Chegando lá, querendo. É isso. Obrigado pelos 10 likes, meus amigos. Muito obrigado pelos 10 likes. Vocês são maravilhosos. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é possível. Nem podendo, nem podendo. Nem podendo. Nem podendo. Muito obrigado peloなんて. Nem podendo. Não. Obrigado. E aí. Vamos lá. 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 Não é possível, nem podendo. Nem podendo, rapaz, nem podendo. Não é possível, nem podendo. Não é possível, nem podendo. Nem podendo, rapaz, nem podendo. É isso mesmo. Não é possível, nem podendo. Não, apertei a rábia. Acho bem mole. Apertei a rábia. Não é pulso d'água, não. Era o outro. Muito bem. Agora já era. Deixa eu subir lá. Deixa eu subir lá. Não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não é possível. Não é possível, a gente nem pode entender. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. E nós ganhamos, ganhamos demais, estamos ganhando muito, é isso aí, é isso tá, a live vai ficar por aqui, meus grandes amigos, essa foi a última partida, a partida foi muito boa, nós ganhamos de beleza, 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 foi um belo jogo, só jogou bem, e a vida é essa, 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 a vida é 5, 4, 3, 2, 1. Não é boa, não é boa. Você nem botou a 100, cara. Só para deixar, a gente já tinha ganhado. Deixar eu botar mais 100. Mas tudo bem, pessoal. Muito obrigado. Matheus, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Que era bom descanso, tá? Boa aula amanhã. Meus parabéns novamente. Tipo você ter tirado 100, 100 não, 10, né? Na maioria das matérias. Você é incrível, tá? Nunca se esqueça disso, tá bom? Continue assim, cara, cara. Continue assim que você vai ser uma pessoa incrível. É isso aí. Também isso vale para todos vocês, pessoal. Estudem, estudem bastante, cara. Que vai dar resultado, tá bom? Isso é muito importante. Então, um beijo e abraço para todos vocês. Um bom descanso. Boa noite e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.